O que fazer numa sexta-feira à noite de pandemia, 2021? Poeme-se. Hoje eu vou de um poema de uma grande amiga que mora longe, mas que está aqui, no meu coração. Ana Silvani. Rebento. Só queria explodir uma vez na vida. Pelo menos um dia. Uma hora. Um segundo. Pra ver se essa dor do meu peito me deixa em paz. Pra sempre. Eu só queria que fosse especial. Na verdade, é tudo que eu sempre busquei. Nas ruas. Nos bares. Na minha janela. Na cama. Vazia. Os outros nunca entendem como eu desabo assim. De uma hora pra outra. Da noite pro dia. Depois, volto por cima. Como uma fênix. coberta de potência. Recomeço do começo do meu fim. Como se nada tivesse acontecido. Darling, tanto autocontrole não causa explosões. Um dia eu arrebento. Um dia eu arrebento. Um dia eu arrebento. Eu toque de potência. Um dia eu arranque. Um dia eu arranque. Obrigado.